E aí pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui. No vídeo passado, para quem não assistiu, a gente fez a missão Liberação, que foi a libertação de Paris. Vou deixar o card aqui em cima, vou deixar o link na descrição. O vídeo ficou muito bom, foi uma das missões mais difíceis até agora. E agora vamos para a próxima missão, que é Dano Colateral, que é a primeira vez que vamos invadir uma cidade da Alemanha. Solta a vinheta. Os chucrutes se agarraram nela, por bons motivos. Estamos cavando um buraco pela fronteira ocidental deles. Vixe, onde a gente mora também? Davis nos botou para ir de quadra em quadra, casa em casa. Derruba todas, ele diz. Turner e Pearson não têm concordado em nada desde que chegamos aqui. O serviço está cobrando o seu preço. Hora de mais feijão e balas. Se eu estou mandando fazer, é porque é a maldita missão! Ei, aperta o passo! Chegaremos no PC antes de anoitecer. Ei, achei isso por aí. É da sua garota. Achei que tinha falado para não mexer nas minhas coisas. Que tipo de idiota não abre uma carta melosa? Hum, o tipo que acha que é uma carta de despedida. Viu o endereço? Ela escreveu Daniels, não Red. Só tem um motivo para ser formal. Odeio dizer isso, mas acho que ela está terminando contigo. Ou talvez seja uma carta de Shride. Sabe? Se não abrir, ela continua sendo sua garota. Ai, pode ser uma carta de Shrodinger. Qual o seu problema? Para de enrolar! Vamos para o Teatro do Estado às sete e meia amanhã. Todo mundo tem limites. Todo mundo. Verdade ou não, eu preciso acreditar que você ainda me ama se tiver que superar isso. Dano colateral 18 de outubro de 1944. Tá porra, já começa o senhor, né? Vamos, Daniels! Daniels! Estou contigo! Fique abaixado! Cacete! A gente segue esmagando e eles continuam voltando! Não dá para defender a praça por muito tempo! A partilharia está a caminho. Chego no máximo em dez minutos! De seja, dez horas! Daniels, nós precisamos de tachos agora! Os tachos estão cumprindo o nosso plano! Vá na boca e me deixem pensar, cacete! Nós não temos tempo para pensar! Daniels! Você com a Elo e o Pearson, o assumem! Anda! Certo, vamos lá! Vamos de cobertura! Daniels, vai pro telefone! Estou indo! Estou indo, estou indo. Vai pro telefone! Estou tentando. Está aí, Sargento! Pegue Woodwhite27 para a vilãe! Estamos sendo alvejados! Estamos sendo alvejados! Solicitando apoio imediato para a linha 2! Câmbio! Entendido! Mas vamos ficar com o nosso flanco exposto! Certo! Só tragam seus traseiros para cá, assim que der! Entendido! Trabalhando nisso! Câmbio! E seja rápido! Essas PECs estão nos trucidando! Que eu me desligo! Certo, rapazes! Redirecionando para o teatro municipal! O primeiro pelotão precisa de nós! Posições inimigas desconhecidas! Mudando para o rádio e interfone! Rádio ligado! Repson, vamos para a direita para atalhar para o teatro! Vamos em frente! Entendido, Pérez! Abrams! U! Mantenham posição aqui com o segundo pelotão e cubram esse flanco até voltarmos! O piado! É com você, Dennis! Fiquem todos ligados! Cuidado com infantaria nas janelas! Certo, Repson! Vamos continuar! Vamos lá! Vamo, 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 vamo! Atirar à vontade! Ali em cima! Vamo, 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 vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, em cima. Ah, poxa! Ah, é por aqui. Certo! Assumindo a dianteira! Vamos, 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 vamos. Caralho, a cidade tá toda destruída, velho. Rebson! Devagar, eu não consigo te ver! Estou vendo a catedral! Estamos quase lá! Buzzer! À direita! À direita! Rebson! Disparos contra o casco! Escutilhas! Merda! Não! Não! Merda! Fora! 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 Rebson! Não! Ei! Não dá pra penetrar! A mim tá me tirando o bunker! Tem que copiar! Tem que penetrando a volta! Eita porra! Bora, bora, bora! Tanque à direita! Pô, é muito lento esse... Vamos, 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 vamos! Acerto direto! Bom tiro! A metralhadora não vem fura! Os povos atingindo! O tiro foi longe! Vai, 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 vai! Daí o da mira dele! Vamos, 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 vamos! Pegado por trás! Blindado alemão à esquerda! Bora! Ai, que estranho! Canc inimigo derrubado! Grabson! Na escuta! Grabson, tá me ouvindo? Credo! Grabson! Vamos, 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 vamos! Sinto muito! Reveigando! Caralho, tô destruído aqui, velho! Vamos! Subindo a colina! Tag! Tag, tag! Porra, é um tag! Atraio de volta! Temos que acertar os flancos! Tem outro Panzer aqui também! Tag! A direita! Fica! Fiquem longe do alcance de tiro! Estão nos atacando pelo flanco esquerdo! Atenção pro flanco esquerdo! Vamos, vamos, vamos! Saiu da mira dele! Tô fugindo! Calma! Vai vir à direita! Estão mirando na gente! O tiro desviou! Retombala do lado! Vamos, 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 vamos! Biker! A direita! Recarregando! O tiro não penetra! A brincagem de andeiro! Nossa metralhadora! Não perfura a brincagem! Estamos levando uma surra! Estamos acertando pela direita! Atenção pro flanco direito! Vamos, vamos, vamos! Pegar ele por trás! A metralhadora não perfura! A metralhadora não serve contra a tanque! Tiro certeiro! Encheio! O tiro não penetrou! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, filho! Ai, quem tá nos acertando? A direita! Desviou! Ele está com a gente na mira! Vamos atingir! Já! Fiquem longe do alcance de tiro! O tiro ricocheteou! Estamos atacando pela esquerda! Temos que ir! Estamos expostos! Vamos, vamos! Corre! Não vejo eles! Pegar ele por trás daqui agora! Perdi o inimigo! Temos que encontrar! Tem que ir! Ai, que inimigo destruído! Vá pro morro onde o Tiger chegou! O teatro deve ficar depois da subida! Pegue Woodwhite 27 para vila! Não vamos aguentar muito tempo! Vila, pera! Pegue Woodwhite 27! Grabson foi abatido! É só a gente agora! Estamos a caminho! Caralho! Vamos! Tem que subir! Vamos! 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 O teatro fica perto da esquina! Pronto pra disparar! Elimine os Packs atacando o teatro! Bora, ataque! Lá tá o TA! Parece que o Pelotão do Turner tá na merda! Recarregando! Temos blindados alemães aqui! Eliminem aquele tanque Panzer agora! Vamos! Vamos! Só mais um tiro! Ai, cheio! Tanque inimigo destruído! Veículos inimigos chegando! Arrependem eles! Vai, vai! E bandaria em Buzzer Shrek! Apartamentos! A frente! Estão recuando! Atirem neles! Quase lá! Eliminem as sombras! Aí, vamos vamos vamos! Ali! Vamos, 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 vamos Caralho, é difícil dirigir esse tanque Vilem para Dagwood White 2-7, a praça tá limpa, repito, a praça tá limpa Obrigado pela ajuda, senhor, Dagwood White, desligo Certo, Pérez vai manter posição no teatro pra cobrir nosso flanco Precisamos avançar em direção ao Hotel Allendorf sem apoio de blindados, vamos indo Certo, vamos nessa O hotel virou uma fortaleza nazista já faz umas semanas, temos que capturar pra tomar a cidade Seria muito mais fácil se tivéssemos tanques Sargento, me dê a posição deles Eu dei, é pra lá, né? Vamos, vamos, vamos Olhem pra cima Vejam as janelas De olho naquelas vitrines A vitrine Tem algo errado, silencioso demais Prestem mais atenção Fiquem calmos, em cobertura Também tô achando que tá muito silencioso Onde é que se sabe, irmão? Petralhadora, saiam da rua! Avançem, encontrem uma brecha! Pô, essa sarra é muito ruim de longe Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 cal Continuem avançando! Vão, vão. Granada! Dêneto, tem um vídeo de primeiros socorros. Cadê? Vão avançando! Aielo, preciso de fumaça de sinalização. Agora. Não tem inimigo à vista. Vai, vai, vai. Mata esses caras. Ok, limpo. Fiquem atentos. Vamos, 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 vamos. Aielo, vai ver de perto. Sim, senhor. Sempre só pra mim, né? Parece bem tranquilo, mas isso não deve ser boa coisa. Daniels, o que você vê? O céu parece limpo. Acho que os bombardeiros já passaram. Tá observando os arredores, soldado? Mas o que você tá vendo? Eu tô vendo o hotel. Nenhuma tropa na sacada. A pasta da gente toda destruída. Devem estar escondidas lá dentro, reforçando as defesas. Estão jogando todas as fichas neste lugar. Então devemos conseguir nos aproximar sem muita resistência. Mas assim que chegarmos ao hotel, temos que estar preparados pro pior. Precisamos tomar o apartamento primeiro. Pode estar cheio de chucrutes. Vamos limpar lá pra proteger a retaguarda. Daí avançamos pro hotel, em linha. Daniels, Zuzmer, na dianteira. Vamos! Fiquem atentos! Os apartamentos podem estar cheios de inimigos. Acho que os dois blocos inteiros... Vamos, vamos. Manda, manda. Manda pra cá! Aqui está. Tudo limpo. Avançando! Fiquem atentos! Daniels, precisamos do lançador de novo. Cuidado com a explosão! Fiquem atentos! Fiquem atentos! Fiquem atentos! Não estou vendo nada! Alemão, alemão! Acabem com eles! Não consigo ver eles! No chão! A fubassa está dissipando! Para nada! Para disparar! Vamo, 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 vamo Vem mais! Dá-se em cobertura! Ganada de fumaça aqui! Vamo, 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 vamo! 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 Vamo, vamo! Porra! 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 Morre! Morre! Tudo limpo! Reunião aqui! Tem uma pra você! Roger! Vai na frente! E assegura a próxima sala! Sim senhor! Bota bloqueado! Vamos ter que nos espremer pra passar! É apertado demais! Não sei se consigo! Devia ter pegado leve no bife! Muito engraçado! Daniel! É com você! Vamos afilar nessa porta ai! Merda! Merda! Alguém! Ajuda! Você vai ficar bem? Valeu! Agora eu to bem! Ta cheio de chucrute! Vem na festa! Tropas inimigas! Cadê eles? Vamos! Vamos! Acabou minha... Estou sem munição! Estou sem munição! Vou ver outra aqui com essa arma aqui! Outro! Estou sem munição! Estou tentando mudar de posição! Vem na frente com a aventura! Vem na frente com a aventura! Vem na frente com a aventura! Essa arma é muito ruim! Estão se movendo pelo norte! Claro não! Cadê eles? Cadê eles? Granada de fumaça Daniels! Acertei ele! Pronto! Estão chegando! Estão chegando! Estão chegando! Vamo! 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 Estão chegando pelo norte! Caralho! Caralho! Sargento! Chama eles! Preciso de mais munição senhor! Que munição! Atenção Daniels! Chupe a gente na frente! Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Avança, avança. Todo mundo bem. Dá para o gasto. O hotel está bem ali. Vamos nos aproximar em silêncio. Ok, vamos. Escada abaixo. Tem alguém aqui no hotel, né? Vamos, vamos. O caminhão está bloqueando o caminho. Vamos empurrar. Aí é, no sol do freio e guia. O resto, força nas costas. É, pode deixar. Tênios, dá uma ajuda. Pode ter, eu vou ter que empurrar o caminhão também, hein? Ah, filho da puta. Os pneus ainda parecem bons. Tem gasolina. A bateria funciona. Precisamos de uma carona para ir embora. Tenente, acho que consigo passar. Vai, vai. Certo, vamos indo. Preparem-se, rapazes. Daniel, vai subir a parede. Abre um buraco. Derrubem todos, né? Se avastem. Ah, pô. Passando, avancem. Precisamos limpar o saguão. Jusman, para a direita. Aielo, esquerda comigo. Stiles, primeiro andar com o Pearson. Certo. Para já. Eles estão perto da escadaria principal. Outro lado. Estranhadoras na escada também. Os lotes indo para o flanco deles. Caralho. Droga. Eles estão por toda a marca. Avançando, avançando. Jogando granada. Jogando granada. Hum, tem uma armada aqui. Temos que chegar no corredor dos fundos, Daniel. Calma. É muita gente. Não correu, né? Eles ali, eles ali. Temos que chegar no corredor dos fundos, Daniel. Calma. Calma. Algo, faz 11 horas. Arremessando granada. Arremessando granada. Peguei eles. Vamos ver que o seu inimigo. Aquele corredor atrás da escada aí. Atenção, chegando do lado, o Oeste. Esquece. Não se arraigou. E aí? Atenção, chegando do corredor dos fundos, Daniel. Arremessando granada. Caralho. Cadê você, seu alemão? Temos que chegar naquele corredor do fundo, tênios! Calma! Pegar a munição! Se divida! Vamo, 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 vamo! Tem uma passagem subterrânea aqui! Ei, Styles! Achei um esconderijo pra você! Vem ferrando! Calados! Daniels, abre a porta! Tá, vou abrir tudo, eu que tenho que fazer! Ligue a luz! Parece uma criança! Alguém tem um chocolate? Sim, senhor! Aposto que estão com fome! Vamos, pega! Opa! Opa! Perfeito! Merda! Perfeito! 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 O que mais você está escondendo de nós? Não dá pra salvar todos! São civis! Mandamos eles pra retaguarda! É o que vamos fazer! Tá, tá! Lá tá o caminhão! Vamos! Ok! Só um minuto! Pra dar partida nessa belezinha! Certo! A gente dá cobertura! tá, a gente tem que ir para parar! Para o jogador! É o que vamos fazer! Fala! Ah, é o que vamos fazer! Eu passei em umiondo! Ele! Ele vai! Ele vai! Ligue! E vamos! Ele vai! Vai, 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 vem esse pinhão aí, filho. Eles pararam de aparecer, parece que eles estão recuando. Ok, tá rodando, sobe aí. Vou pegar a munição aqui, né? Daniels, sobe no caminhão. Fez ela rodar. Obrigado pela cobertura. Acho que podem estar se reagrupando ao norte. Tem que avisar o pilotão. Temos que tirar eles daqui, rápido. Isso ou trincheira. Muito arriscado. Não queremos eles no fogo cruzado. Meio tarde pra isso. Depressa. Pearson, tá certo, Daniels. Não temos tempo pra nos preocupar com eles. São civis, eles precisam de ajuda. Praça de crédito, aciona isso na rua. Sim, Sargento. Vamos lá, tirem esses civis daqui. Vamos tentar, né? Vamos, vamos, vamos. Senhor, temos que ir. Tem reforços a caminho. Ana? Ana! Espera aí, pra onde vai? Não, não esqueça de mostrar. O que ela disse? Ela acha que a irmã voltou pro porão. Bom, então é onde ela vai ficar. Temos que tirar essas pessoas daqui. Vamos. Tenente, deixa eu ir. Ninguém vai. Você tem dois minutos. Eu vou com você. Não, só o Daniels. É perigoso demais. Preciso de todo mundo aqui cobrindo o perímetro. Sim, senhor. Volta rápido pra cá. Sim, senhor. Viu, eu vou pegar aquela criança. Bora, bora. Rápido, porra, hein. Caralho. O que é que esse cara fazendo aqui escondido, velho? Pai, filha da mãe. Caralho, tem outro ali. Caralho, tem outro. Ferrou. Caralho. Ferrou. Estou sem arma nenhuma, sem nada. Ah, merda. Devo achar a Ana. Ana, cadê você? Oi. Onde tem a Ana, velho? Bora, Ana. Ana, deve estar em algum lugar aqui. Porra, criança é foda, né, velho? Fica se escondendo, velho. Ana. Não tá aqui. Oi. Cadê você, Ana? Ana, cadê você? Espero que não tenha ido pra cima. Oi. Cadê você, Ana? Você tem mais uma porta ali, né? Ana. Cadê você, Ana? Achei. Ei, menina. Vamos. Vou te levar pra sua irmã. Eu tenho Casper gefunden. Vem aqui. Eita porra, ferrou. Fica quieta, menina. Fica quieta, menina. Fica quieta, menina. Vai dar tudo certo. Casper, não. Não tem um anzeichen com o inimigo. Não tem um anzeichen com o inimigo. Eles não estão seprando. Passaram. Não é pra cá não. Não é pra cá não. Fica quieta, menina. Isso é assim. Eu vou te proteger. Você tem aquele ali? Bora, 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 bora. O que é que é isso? A gente vai sair daqui. Aqui, o Tarek vai ouvir. F***, F***. Deixa eu sair. O que é que é isso? A gente vai sair daqui. Essa é a fita porra. Gossmann, Müller, eles serão agressados. Rauf, logo. Vamos procurar alguém que deve ser aqui. Diga e diga que é a ajuda na América do Sul que os hotéis precisamos. rápido, movimento. Entendeu? Tá indo muito bem, já estamos chegando. Só preciso de você corajosa mais um pouquinho. Caralho, pô tinha que ter uma arma, tá cheio de alemão aqui, Temos que continuar avançando, tô bem aqui, tá tudo bem, tá cheio de alemão aqui, tô contigo Ana, tá cheio de alemão aqui, por ali não, não se preocupe, lá não dá. Por ali eu não vou conseguir, tiroteio aqui, muito arriscado. Lá não dá. Vamos, 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 vamos. Por ali não. Tem que sair por ali né. Vamos, 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 corre, corre. Corre, corre. Ele é um dos nossos, Enion, precisamos dar fora daqui, leva ela pro caminhão, a gente se vira aqui. Caralho, difícil ver você, meu câncer. Ah, não. Obrigada. Mamãe disse que eu queria ir para o Cássaro, irmão. Eles não chegam. Podem se cuidar a partir daqui, vamos. Vamos escoltar eles e ponto final. Pearson tem razão senhor, se formos com eles é provável que chamem a atenção. Parece arriscado. Soldado Zusmann, vamos limpar a rua e tirar eles daqui, entendido? Entendido senhor, só acho que podem ficar mais seguros sozinhos. E se deixarmos os alemães reocuparem o hotel, cada pelotão que passar por aqui vai estar em perigo. Aqui não é Kessarin. Nós temos a vantagem. Botem eles no caminhão. Você que manda. Posições defensivas. Temos que limpar a rua. Esquidados. Tem essa coxa. Cadê? Cadê meu... Não tá. Estas saindo... Alvançando. Vamos que mata esse... O alemão. Caralho. Sai o alemão. Mata os caras. O que ele está fazendo? Tudo bem? Tudo em silêncio. O jardim está limpo. Ah, mas tudo... Você está limpo? Todo mundo está bem? Todos estão aqui. Daniels, veja se alguém pode dirigir essa coisa. Certo, vamos Não, mas cara Caralho Eles acertaram o caminhão Eita porra Na tua mulher Ela morreu Continuem Vamos O que diabos está fazendo? Seguindo ordens Todos de volta pro hotel Mexam-se, mexam-se Ei Não há nada que possamos fazer Tô foda, né? Porque é barril, velho Protegemos Akin Abrimos um corredor ocidental pro Reno Mas a fenda entre Turner e Pearson está ficando maior E não são só as nossas vidas que estão em jogo É isso aí, galerinha Se gostou do vídeo aí, não esquece de deixar o like Deixa o like aí que ajuda muito E valeu, até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau 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 Tchau